Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, marcou para 22 de junho o julgamento de uma das ações que podem tornar Jair Bolsonaro inelegível. Nesse processo, o ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em julho do ano passado, Bolsonaro participou de uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. O tema foi a falta de segurança no processo eleitoral. O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, não vê elementos para que o TSE condene Bolsonaro. Ele não cometeu nenhum erro. Não é nada de corrupção, não é nada de ter cometido um erro numa lei. Isso não existe. Eu não acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer isso. Porque o TSE estará errando se condenar o Bolsonaro. Eu não acredito que o TSE condeneçam de forma третьia. Eu não acredito que o TSE condeneçam de forma mais forte. Eu não acredito que o TSE condeneçam de forma fonte financeira. Obrigado.